Oi, oi! Bem-vindas de volta aqui ao canal, espero que você tenha tido um ótimo Natal aí com a sua família Estamos chegando no fim do ano e hoje nesse vlog a gente vai fazer um vision board, sabe? Aquele quadro da manifestação, da visualização, é isso que a gente vai fazer hoje, então fica aqui comigo até o final Que eu vou te mostrar o passo a passo para a criação de um board perfeito, pelo menos na minha opinião Vou te mostrar onde que eu vou colocar ele, como que eu estou imprimindo as fotos para prender e eu ainda quero pintar ele Então é um plus aí, né? Um extra para vocês verem como que vai ser a minha criação de hoje E eu espero que ele seja muito útil para o nosso ano de 2024 Bom, então antes de começar a mostrar para vocês o vision board em si, eu quero ler um trecho desse livro O Milagre do Amanhã, que você deve conhecer, né? Um livro bem famoso e bem tranquilo de ler E tem um capítulo inteiro sobre visualizações E aí fala, né? Pessoas comuns só acreditam no possível Pessoas extraordinárias não visualizam o que é possível ou provável, e sim o que é impossível E ao visualizar o impossível, elas começam a vê-lo como possível Então assim, já é uma super inspiração para a gente começar, né? Esse assunto de visualização Então isso já dá aquela introdução, né? Para a gente explicar o porquê de manifestar, o porquê de visualizar, o porquê de criar o vision board A visualização, também conhecida como visualização criativa ou ensaio mental É a prática de gerar resultados positivos no mundo externo Usando a imaginação para criar imagens mentais de comportamentos e resultados específicos que ocorrem em sua vida É o processo de imaginar exatamente o que você deseja conquistar ou obter E ensaiar na sua mente o que precisa fazer para conquistar ou obter isso Então quanto mais você visualizar, mais você vai estar ensaiando na sua mente o que você deseja alcançar E mais fácil de obter tudo que a gente visualiza e manifesta É muito mais fácil de obter do que aquilo que a gente não visualiza e não manifesta Então não custa nada a gente tentar E aqui nesse livro o autor fala que o maior presente que podemos dar às pessoas que amamos é viver o nosso potencial completo Então visualize seus principais objetivos, desejos mais profundos, sonhos mais empolgantes Aqueles que mudariam toda a sua vida se você os realizasse Vá para o futuro e se veja conquistando seus objetivos e resultados ideais O objetivo é se ver realizando o que você decidiu realizar e vivenciar E com uma boa sensação de ter ido até o fim e conquistado os seus objetivos Bom, então esse assunto tem um pouco a ver com a lei da atração Que é um assunto que eu adoro, eu realmente acredito que a gente pode visualizar Atrair, manifestar o que a gente quer para a nossa vida E o Vision Board, na verdade, é uma ferramenta que vai fazer Que fique mais fácil para a gente fazer essa visualização, né? Porque todos os dias a gente vai poder olhar para esse quadro E imaginar, ver as imagens ali que a gente separou Que são os nossos sonhos, nossas metas, nossos objetivos Então eu acho super importante ter um E eu quero colocar o meu bem do lado da minha cama Para quando eu acordar, já olhar para ele Identificar os meus sonhos, meus objetivos todos os dias do ano E eu espero chegar no fim do ano tendo conquistado pelo menos algum deles Ou pelo menos estar, assim, no caminho para conquistar, de fato, esses meus objetivos Os quadros de visualização foram popularizados pelo livro e filme de sucesso O Segredo Vocês já leram esse livro? Já viram o filme? Trata-se de um mural no qual você coloca imagens do que deseja ter Quem deseja ser O que deseja fazer Onde deseja morar E etc Isso dá a você algo tangível para se concentrar durante a visualização É preciso ter em mente que, embora criar um quadro de visualização seja divertido Nada muda na sua vida sem ações, tá? Então esse aí é uma ressalva Tem uma frase aqui muito legal também que eu vou falar para a gente terminar a leitura Que é Quadros de visualização são para sonhar e quadros de ação são para conquistar Olhar para seu quadro de visualização todos os dias pode aumentar a sua motivação E ajudar a manter o foco em seus objetivos Mas saiba que os resultados reais só surgem tomando as atitudes necessárias Então essa é a mensagem inicial antes da gente começar a colocar a mão na massa, né? E produzir o nosso mural de visualização Então agora eu quero mostrar para você o que eu separei aqui, né? Para a gente montar esse mural hoje Primeira coisa é esse quadro de cortiça Eu comprei ele nessa medida de 50 por 70 Que ele é um tamanho grande, mas não é tão grande assim Não é o maior, sabe? Eu estava na dúvida se eu comprava o de 50 por 70 ou o de 60 por 90 Mas acabei escolhendo esse aqui Porque achei o outro grande demais E aí ia ter que colocar muita imagem Ou fazer imagens muito grandes E eu achei que ia ficar meio over Então eu peguei esse de 50 por 70 Tenho aqui também comigo esses pins, né? Para prender na cortiça Que são pins de ouro velho Que eu já mostrei aqui no canal Quando eu comprei na Zara Home Estava na promoção Eu já até usei alguns, mas sobraram outros Então eu vou ver se vai... Dá para prender todas as imagens Mas acredito que sim Afinal eu não quero colocar também tanta imagem assim Olha E eu separei aqui também Um joguinho de pincel com tinta Essa tinta é tinta de PVA Que é uma tinta para pintar na madeira Além de fazer o quadro Eu quero pintar essa borda de madeira Nesse tom assim de beige Que eu acho que vai combinar mais com o quarto Então vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso tudo hoje Espero que sim Mas se a gente não conseguir A gente continua o outro dia E é isso Vamos colocar a mão na massa Primeiro eu vou abrir aqui o quadro Vou pintar E depois eu vou imprimir as imagens E depois a gente prende Bom, então já dei uma primeira mão aqui de tinta Olha como fica um beige bonito Fica bem mais bonito do que a madeira Que vem, né? Já no quadro E eu acho que vai ficar bem legal Depois é só esperar secar Para a gente começar a prender as imagens Bom, gente Então enquanto o quadro fica aqui secando Eu vou mostrar para vocês Que eu estava fazendo uma seleção de imagens Pro vision board, né? E eu salvei aqui no meu celular As imagens que eu tirei do Pinterest Imagens nesse estilo, sabe? Fazendo exercício Pegando sol Sempre com uma mulher assim Que eu me identifico Fazendo a ação que eu me vejo fazendo Então foi super legal fazer esse exercício E eu já passei para o laptop Essas imagens Deixa eu mostrar para vocês Eu faço direto Pelo AirDrop E elas já aparecem Aqui no computador E aí É o seguinte Eu criei um arquivo aqui No Illustrator E aí eu fui colocando Fui montando, né? As imagens Acabou que deu umas nove páginas Eu vou imprimir todas elas E aí depois eu vou escolher O que eu vou colocar E o que vai ficar de fora Porque eu acho que Como eu imprimi fotos grandes Vai acabar ficando muita coisa Mas eu prefiro imprimir De sobrar do que faltar Então o próximo passo é Ligar a impressora Imprimir essas fotos Vou imprimir num papel Chamequinho mesmo? Ou será que eu imprimo num papel melhor? Acho que vou imprimir no chamequinho mesmo Aí eu vou montar aqui no quadro E depois eu vou pendurar Depois que já estiver seco e tal Mas acho que já dá para ir montando Decidi então que eu vou imprimir nesse papel O Paline Ele é um pouquinho mais grossinho É 120 gramas, né? A gramatura dele Eu comprei esse aqui que vem com 30 folhas Já está acabando Mas ele é ótimo Vai ficar melhor eu acho No quadro Vai ficar com uma qualidade melhor Vai durar mais Então eu separei aqui o número de folhas Que eu vou precisar E agora é só colocar aqui na impressora E vamos começar a imprimir Eu estou com essa impressora aqui da Canon Que eu até fiz um vídeo Fazendo unboxing dela Estou gostando muito Já tem mais de um ano agora Ela é muito boa assim Em questão de qualidade E olha, já tem um ano que eu estou com ela Eu imprimo bastante coisa E as tintas ainda estão Assim, nem pela metade, né? Então acho que realmente vale a pena Apesar dela ser uma impressora cara E olha, já está saindo a primeira página Gente, acho que vai ficar muito lindo Vou montar esse vision board E aí eu vou comentar com vocês Cada uma das imagens Para tentar inspirar vocês aí Também achar as imagens perfeitas Para a vida de vocês Olha, aqui é só um spoiler Eu acho que vai ficar grande Mas é bem isso que eu quero E nesse meio tempo Eu aproveitei para fazer um cafezinho Esse café aqui Ele é de torra média E ele tem um saborzinho de caramelo É muito, muito bom Vou mostrar para vocês a embalagem Porque eu acho que vale a pena É esse aqui, ó Se eu não me engano Eu mostrei no último vlog Que eu também estava fazendo ele E gostei muito Aromas de caramelo Torra média Traz maciez E cremosidade Para os seus momentos Mais especiais Enquanto as fotos imprimem Na impressora Eu vou mostrar aqui para vocês Que eu encomendei Uns outros quadrinhos Para eu colocar os meus diplomas Sabe assim Para pendurar E eles são Com moldura dourada Estou doida para abrir Vamos abrir agora E eu comprei no Mercado Livre Foi assim Relativamente barato Para a quantidade que vem Como eu falei São 10 E acho que vai ficar muito lindo Com os meus diplomas Eu quero colocar no meu quartinho Que eu vou transformar Numa espécie de biblioteca Então esse é um projeto Para 2024 Logo para o início do ano Vamos ver se vai dar certo Mas pelo menos Já tenho aqui os quadrinhos Já posso jogar fora Essa embalagem aqui Que estava ocupando Espaço aqui em casa E é isso Deixa eu ver ali Por que que parou Agora que já está tudo impresso aqui Acabou ficando mais Imagens do que vai caber, né? Então eu vou cortar Vou tirar todas essas bordas E escolher as imagens Que eu vou colocar aqui No meu vision board Eu pensei nas que Eu não for usar aqui Eu colocar no meu planner Que eu acho que vai ficar legal, né? Tipo essa daqui das frutas Que ela é uma imagem Bem colorida E não está Combinando muito Com o resto aqui Então acho que eu vou colocar ela Dentro do meu planner Prontinho Eu estou com todas as imagens Já cortadas Vou redistribuir Aqui no nosso painel E vou ver Quais vão entrar Quais não vão E eu já posso colocar O pinzinho No que for ficar aqui O que vocês acham? Eu coloco tudo assim Alguns eu vou ter que cortar Cada coisinha aqui Tem um significado pra mim Que depois eu vou tentar explicar pra vocês É tipo montar um quebra-cabeça, né gente? Esse aqui eu acho que não vai entrar não Esses aqui eu acho que eu vou cortar Vou ver aqui Vou pensar Bom, eu acho que eu terminei Ficou assim o resultado final O que vocês acharam? Eu acho que fechou Vou colocar os pins agora E depois pendurar Pronto Prendi todos os meus pins Não sobrou nenhum E agora Temos o board De pé Inclusive já tá seco aqui Secou super rápido E agora é só pendurar no quarto Vamos ver como que vai ficar? Então o quadro está aqui E eu quero colocá-lo Nesta parede Aqui Eu ainda não sei como eu vou prender Se eu vou colocar adesivo Ou se eu vou furar Então se eu for furar Eu vou ter que colocar outro dia Porque eu preciso de alguém me ajudando Mas se eu for colar Eu já consigo colar hoje Mas eu queria só posicionar com vocês Pra vocês verem O que vocês acham Se vai ficar bom Bem aqui embaixo do ar-condicionado Eu acho que vai ficar legal Se eu tivesse escolhido O maior ia ficar muito grande Mas assim Eu acho que tá bem legal Eu acho importante Que fique bem assim Na altura dos olhos, né? Ai Deu trabalho Mas tá pronto Vamos colar? Eu tenho essa fita aqui Que é a fita banana, né? Da 3M E tenho um pedaço dessa aqui Que é aquela verdinha Eu acho que essa aqui banana Não vai prender Mas essa aqui vai Então o que eu vou fazer? Eu vou colar essa No topo E depois eu vou preencher O resto com essa aqui Vamos ver se vai funcionar Coloquei assim Então Vocês acham que assim Vai grudar, gente? Me respondam aí nos comentários Vamos ver Não sei Mistério Mas não custa nada tentar, né? Caiu Caiu Aí eu vou furar Eu só não quero descascar a parede Então tem que medir certinho O local que eu vou colar Pra não ter problema Bom, gente Mudei de ideia Resolvi colocar ali Porque aqui Eu quero entrar com um espelho ainda Aquela, né? Que ia completar a parede toda Achei que ficou um pouquinho Perdidinho ali Mas tá bom Porque é bem o lugar que eu olho Quando eu levanto da cama Que eu durmo daquele lado ali Nossa, é Porque a parede aqui é grande O pé direito é alto Mas assim Ele é bem grande É que não parece, tá vendo? Ficou meio solto, né? Ah, mas é isso Fiquei feliz com o resultado Acho que tá de um bom tamanho Apesar de ter ficado estranho na parede O vision board em si Tá num tamanho ótimo E eu acho que prendeu, viu? Vamos esperar Se cair Depois eu conto em algum outro vlog Pra vocês Mas por enquanto É isso aqui que temos E eu gostei Gostei bastante Meu quarto tá Bem do jeito que eu gosto E sobre as fotos então Vamos lá Aqui é porque eu ganhei um Kindle E eu quero muito ler na piscina Quero fazer suco Essa imagem aqui Representa praia Piscina, né? Pegar sol Aqui a gente tem uma sauna Eu quero começar a fazer mais sauna Massagem Pelo menos a cada 15 dias Eu acho importante Tem algumas frases Que representam bem Assim O que eu acredito também Aqui é pra ter um bom sono Aqui é porque Eu quero fazer meu projeto De bazar Então essa imagem representa isso Um brechó Trabalho 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 Eu quero dar palestras Talvez Workshops Coisas do tipo Então coloquei umas imagens assim Ler bastante Montar uma mesa bonita Com frutas Passar tempo na cozinha Fazendo coisas interessantes Academia Leitura na cama, né? Vem gostoso Enfim, gente É isso Vocês acharam aqui Um relacionamento legal Viajar E, gente Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês O meu guachá quebrou Esse era da Oceane, sabe? Eu comprei junto O guachá E o facial roller Eu tava usando muito Esse guachá Pra fazer massagem Nas minhas costas Na minha perna Na lombar Tava gostando muito Uma pena que caiu e quebrou E esse aqui é o roller Que veio junto Do guachá Tá vendo? Da Oceane também Eu deixo ele aqui no banheiro E sempre uso Depois de tomar banho Eles vêm juntos Aqui nessa caixinha E aí eu tinha comprado, né? Então eu tinha usado bastante Mas agora eu vou ter que comprar O guachá sozinho Então é isso, gente Já tá quase escurecendo por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vlog Espero que vocês tenham gostado Da ideia do Vision Board E do Vision Board em si Eu amei Eu espero que realmente Faça diferença no meu ano Na minha vida Quero ter ele por muitos e muitos anos ainda E fazer esse exercício Pra sempre Porque a gente sempre vai querer Novas coisas, né? Conquistar novos sonhos Novos objetivos Então é uma coisa mesmo Pra sempre Contem aqui nos comentários O que vocês acharam O que vocês fariam diferente Se vocês acham que vai ficar grudado Ou não na parede Então é isso Beijocas E até o próximo